Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Doggy, vim trazer pra você um vídeo te ensinando a chegar do level 70 para o 75, tá? Não pense você que é fácil, porque é muito difícil, mas muito difícil mesmo, você vai precisar seguir alguns métodos. Eu já te falo que o vídeo vai demorar um pouco, porque é muita coisa, tá? Pega um papel pra você anotar alguma coisa, digita as coisas, salva o vídeo em algum lugar pra você assistir de novo, porque é muita coisa, tá bom? A primeira coisa que você vai precisar pra chegar do 70, do 75, é paciência e ter a ciência de que tudo que você fez do 1 até o 69, não é nada comparado ao que você vai fazer do 70 para o 75, tá? O negócio é o seguinte, meu bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é equilibrar a sua build de XP. Como é que faz? Você vai vir aqui no maisinho, vai vir aqui nos seus espíritos. Essa é a minha build de farm, essa aqui ó, a 3, eu coloco a minha build de XP, tá? Não é todo mundo que vai ter a sorte de ter a Bior, né, o Faísca e outros aí que servem também pra ajudar no XP, tá? Aqui, no caso, né, eu tô usando também o Seifeiro, porque ele me dá muito ataque e me ajuda a upar mais rápido e matar monstros mais rápido, né? Mas no caso aqui, eu posso trocar pelo Cavalo Marinho, tá? Cadê, gente? Cavalo Marinho, nosso brother Seifeiro, Biorro, Faísca e vou colocar um outro de XP aqui, ó. Cara, o que que eu coloco? Vou colocar o Chão Chão, né? Ó o Dogo, o Dogo é muito bom, tá? Então, é o seguinte, é isso. Tenha em mente na sua build de XP que você vai precisar colocar em todos os seus patches de XP, você tem que colocar aumento do ataque a monstro e essa negocinha de XP, tá? De espírito aqui, o tesouro de espírito, tá bom? Todos os meus, tá vendo? Tem garrafinha de XP e ataque a monstro, tá vendo? Garrafinha de XP e ataque a monstro. Só a Biorro que não tem, porque ela já é absurdamente pra tudo, né? Ela é de obtenção e de XP, tá? Todos os seus patches que tiver essa habilidade passiva desses homenzinhos aqui, ó, eles dão XP, tá? Então, eu quero ver só. Todos eles dão XP, certo? Build de XP pronta? Ainda não. Precisa de ter a build de pedra, tá? Pedra do demônio. Vou colocar aqui que é a minha build 2, tá? Na build 2, eu recomendo que você aqui tenha pedra heróica, tá? De XP. Outra coisa, ou você tem todas as pedras heróicas de XP que dê aumento de ataque, tá? Elas têm que dar aumento de ataque. Com outro tipo de ADD não adianta, tá bom? Porque ela não vai funcionar corretamente. Ela precisa de ter aumento de ataque. Caso você não tenha pedras de aumento de XP, né? De aumento de ataque, usa sua pedra de PVP mesmo, tá? No PVP, no caso, é universal, né? Que te dê mais ataque de todos. Que você vai precisar de matar monstro muito rápido. Mas muito rápido mesmo, tá? Então, essa é a minha build mais forte, né? Todas elas dão aumento de todo ataque, tá? Todas. E dá redução de dano, certo? Beleza. O que você vai precisar fazer também, meus bons? Logicamente, né? Depende muito do seu set. O meu set é um set de defesa, tá? E só tem a arma e o colar de ataque. Todos os set é de defesa. Então, eu posso ir em spots muito fortes, tá? Se você tiver um char com set totalmente de ataque, vai ser muito difícil você conseguir aguentar pancada de mobs muito fortes. Pra upar em spots de monstro level alto, tá? Beleza. Nem só ataque é válido no mirfor, tá bom? O negócio é o seguinte, meus bons. Build de XP pronto, build de XP pronto. Agora, nós vamos olhar. Já olhamos o set, o meu set de defesa. Então, eu tenho uma resistência alta a pancadas, né? Primeiro lugar que você vai ter que upar. Logicamente, tá? Esquece outra coisa que não seja XP. Foque em uma coisa só. Você vai ter que focar no XP, tá? Focando no XP, você vai vir aqui todos os dias que você for fazer praça, tá? Você vai fazer praça de XP, tá bom? Se você já está no 70, você aguenta fazer a praça de XP 4F, tá? Na praça de XP 4F, vai apenas na parte de treino, tá? Você vai apenas na sala de treino, tá? E na de 3F, você pode ir em todas, inclusive as de praça de ganho de XP, tá? Logicamente, se você estiver em guerra em algum clã, não vá, né? Vá apenas nas praças de treino que vai te dar XP. Caso essas praças estejam tomadas, tomadas e você não consiga formar XP na praça de treino ou de XP, você vai na praça de pedra mágica, tá? Que é a segunda opção que mais dá XP, tá bom? Vá na praça de... Mesmo se você for 70, vá na praça de pedra mágica do 3, tá bom? Pra pegar XP, porque é muito melhor, tá? A do 4F, os mobs são muito fortes, são muito fortes, tá? Então não dá, mesmo sendo o level 70, tá? Praça mágica resolvida? Beleza. Você também tem a opção de ir no pico desconhecido, tá? No pico, você vai ter que ir na praça 3F, tá bom? Até o 73. No 73, pro 75, você vai na praça 4F, tá? No pico 4F, desculpa. Você vai no pico 4F, quando você estiver no 73 até o 75. Do 70 pro 73, você vai no pico 3F, tá? Quais mobs que você vai farmar lá? O touro azul, que fica nas extremidades, no extremo sul e no extremo norte, tá? E você também, do lado desses touros azuis, aonde ficam os bosses maiores, também tem o spot de mobs pacíficos, tá? Eles não atacam, então nesse spot, geralmente no level 70, esses monstros, tá? No 3F, você pode ficar matando lá tranquilamente, tá bom? Que lá também é muito bom, tá? Eu não posso entrar lá, mas você sabe do que eu tô falando. Você já tá no level 70, você sabe onde ficam esses spots no pico, né? No 4F, você vai matar aí os mobs que estão no térreo, tá? No chão aí, certo? Aquele que fica em volta daquelas pilastras, eles são muito bons, tá bom? No 4F, você acha que não aguenta, mas aguenta, tá? Os de cima eu não recomendo, porque são muito fortes. Eles batem muito pesado, mesmo com o deck de defesa, não dá pra aguentar a pancada deles, tá? Beleza, foque todos os bilhetes no pico e todos os bilhetes na praça de XP, tá? Ou na praça de pedra mágica, como eu disse, tá bom? Caso a praça de XP esteja lotada. Ou vá na praça de treino, tá bom? Ok. Fazendo tudo isso durante o dia, você vai fazer o seguinte. Logicamente, você vai pôr seu deck de obtenção pra ir nas raids. Vai fazer a raid normal, tá? As únicas raids que você vai ter que ir é Centopeia só, tá? De boss é só. Não caça Inespectro, que você vai morrer, vai ficar frustrado, vai perder seu ticket. Você precisa de XP, que é pouco, mas precisa da Centopeia, tá? E nas raids, vá só da caserna pra cima. Da caserna e salão, só. Não vá na cave, no demônio da alma, que você vai perder seu ticket. E vai perder o XP. O boss dá um XPzinho no final, tá? E é muito necessário pra opar pro 75. Beleza? Beleza. Fazendo as coisas normais, já resolviu tal. Dog, vou fazer missão diária? Não, tá? Missão diária gasta muito tempo e tem pouca efetividade de XP, tá bom? Se liga que eu vou te mostrar agora os spots, tá? Do 70 para o 75, você pode ir em até 4 spots diferentes, dependendo da demanda. Eu vou vir aqui no primeiro, ó. A gente vai... O primeiro de todos e o mais famoso, né? É o do... Da área de serpentes, tá? Vale o culto. Da serpentes 3F, você vai aqui no monumento. Vai no teleporte do segundo aqui e vai em deslocamento rápido, tá? Lá você vai cair direto. Vai cair direto no spot. Beleza. Aqui, ó. Né? Você chegou aqui no spotinho. Você não vai entrar, tá? No monumento. Tá vendo aqui, ó. Esse tanto de touro aqui, mano. Olha o tanto de touro que tem aqui. Certo? Por que que você precisa de set de defesa? Olha só. Olha o tanto de monstro. Olha o tanto. O meu set de defesa, tá? Então, eu tô aguentando? Tô aguentando. Mas não é fácil, não. Não pense você que essas pancadas que eles estão dando é leve, porque não é leve. Tá? São pancadas muito fortes. Então, ó. Porque o meu char, ele realmente, ele é desequilibrado na defesa. Ele tem muita defesa. Então, ó. Aqui você pode upar tranquilamente. Não deixe aqui de noite. Até o 73. Do 73 até o 75, você pode deixar aqui à noite farmando sem problema de morrer, tá? A não ser que o clã dominante irá te matar, né? Aí não é uma coisa que a gente pode controlar, né? Mas, eu não recomendo que deixe aqui do 70 para o 73 à noite, porque é muito mob e você vai acabar morrendo, tá bom? Olha só. Tá me dando ali 4259, né? Não é pouco. Eu tô sem pílula de XP, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma pílula de XP. Não tenho. Certo? Não tenho. Outra coisa muito importante, o vigor, tá? Tá aqui, ó. Vigor. Guarde todo o seu vigor pra esse momento, do 70 pro 75, tá bom? E você vai precisar muito de vigor. Não farme sem vigor. Caso você esteja sem vigor, você vai farmar Dark Steel ou plantinha até dar 3 horas de vigor e vem upar. Tá bom? Beleza. Beleza. Esse é um dos spots, tá? Um dos spots. Eu vou te mostrar agora um outro spot que é muito bom também, tá? Muito bom. Caso esse esteja lotado aqui, vazio, ainda bem. Mas, caso esse esteja lotadão mesmo, o que você vai fazer? Vem aqui no mundo. Vai na área do centro espiritual. Pico inferior do caminho para o seco. Tá vendo aqui embaixo, ó? Você vai no boss verde, ó. Presa negra com o umbreu, tá? Vai lá e teleporta nele. Vindo aqui no presa negra com o umbreu, você vai aqui em direção ao sul, na parte mais baixa, tá? Olha que legal! Olha ali, tá vendo? É um spot secreto. Você vem aqui nessa ilhazinha dos bichos de lama, tá? E você também, logicamente, aqui é nível 77, mas eles dão muito XP. Vou mostrar pra você. Eles dão muito XP, tá? Sempre tem alguém aqui, mas se você for mago igual eu, não tem problema. Tá vendo? Dá 3 mil de XP. Não é ruim. Não é ruim, tá? Sem contar que aqui tem drops muito bons, né? E eles ficam muito pertinhos. Então você mata, geralmente, mais de um, tá? Aqui você pode deixar de noite, tá? Sem problema. Pode ir dormir tranquilo que você vai acordar aqui batendo nas lamas, tá bom? É um dos spots também, tá? Beleza. O outro spot, o outro spot, esse spot que eu vou te mostrar agora, meu bom, você só vai aguentar do 73 pra frente, tá? Do 70 pro 73, você não vai aguentar. Pode parecer pouca diferença, mas no montante dá muita diferença, tá? Vai pra área espiritual, vem aqui, ó. Labirinto do caminho pro céu, tá? E você vai ver aqui, ó. Fanático de Nefariox, que é muito bom. Ou aqui, ó. O que eu mais gosto, né? Que é o oficial direito Nefariox, tá? Você vai nele. Direto. Cuidado que esses mobs ali, eles dão um dano crítico violentíssimo, tá? Esses do labirinto. Tá vendo, ó? Pode parecer que não, mas esses leãozinhos, cara, dão um dano crítico. Meu Deus, velho. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Eles dão muito XP. Vou mostrar pra você. Tá vendo? Por mais que eles tenham muita vida, eles são muito papel. Eles são muito papel, ó. Tá 4.300, tá vendo? Eles dão muito... Aqui é pra você farmar na mão, tá? Eu não recomendo que você deixe aqui e vai jogar outra coisa, vai assistir Teletubbies. Não faz isso, tá? Fica aqui, deixa no set de XP, né, logicamente. E... Mano, farma na mão. Não, não deixa farmando aqui, porque o pessoal aqui faz sacanagem. Eles vai puxando tudo em cima de você e vai matando. Parece que eles rancam um pouco, mas eles rancam muito. Como eu disse, meu set de defesa, tá? Quando o seu set for full de ataque, que a maioria das pessoas foram iludidos e fizeram set full ataque, não pensando no PvE, né? Pensaram só no PvP. Então, nesse momento que você estiver aqui aguentando essas pancadas aqui, mano, você vai sofrer demais, tá? Mas, ó... Por isso que é bom você ter set de defesa também, pra você aguentar o PvE, gente, tá? Muito do game não é só PvP. É PvE também, tá bom? Então, nesses spots é muito bom. Caso você tenha problema nesses spots, não queira, tipo, precisa de ficar muito tempo fora do PC e tal, vou te mostrar um outro lugar, que é... Na área das serpentes, no labirinto da mina abandonada, tá? 3F aqui, certo? O zumbi de Aether Momor, tá? Que é... Você vai teleportar nele, né? Labirinto. Aí, da mina abandonada, tá? Pode parecer que tem aqui... Os mons são muito espalhados, né? O que você faz? Você vai pros quadradinhos pequenos, tá? Você vai pros quadradinhos pequenos. Eles são level 69, então, até 10 níveis pra gente dar muito XP, tá? Aqui, ó. Esses morceguinhos aqui, mano. Eles são muito bons de matar, velho. Muito bons. Morre rápido, junta um monte e... Vamos ver se ele vai dar muito XP, aqui, viu? 3.290! Mas olha o tanto que sobe, tá vendo? É muito XP que sobe. Então, ó. Aqui também é um excelente lugar. Tá? Excelente lugar. Aqui dá pra você deixar de noite e dormir e assistir Teletubbies tranquilamente, tá? Assistir aí ursinhos carinhosos, qualquer coisa que você assiste, né? Dá pra deixar e assistir vontade, tá? Volta aqui de vez em quando, né? Eu te recomendo farmar com poção pequena, tá? Já deixo aqui, ó. Aqui. Poção média, né? Porque eles não dão muito dano. Como eu disse. Aí eu falo, não, dog. Você falou pra me deixar lá e eu morri. Mas o seu set é full attack. Pois é. Tem isso também, né? Pro meu, o set que é set de defesa, não dão nada. Muito pelo contrário. Eles mais me curam do que me atacam. Então, ó. Muito bom mesmo, meus bons. Aqui é muito bom, né? É um... Outro spot também, muito bom. Tá? Caso você ache que este é muito cheio, muita gente e tal, tem outro spot também. Você pode vir aqui na mina abandonada de elite, tá? Mina abandonada. Ó, desculpa. Mina secreta, tá? Altera ali de elite. Vai na mina secreta. Dois, que eu prefiro ir na dois, tá? Na um também é bom, mas eu prefiro ir na dois. Vai no level mais alto que você puder, tá? E mesmo procedimento deste aqui, tá? Você vai teleportar num boss e você vai procurar um lugar que seja pequenininho. Não precisa de você ficar no boss. Porque o tempo que você vai gastar matando o boss vai ser muito tempo aqui, ó. Nossa, aqui tá lotado de monstros, tá vendo? Aqui é muito curtinho, tá vendo? Aqui já é curtinho. Eu não gosto de deixar perto do boss, porque gasta muito tempo, tá? Aqui tem uma arqueira aqui feia. Vamos ver. Aqui, ó. Muito bom. Vamos ver quantos que eles vão dar de XP. Dois mil quinhentos e quinta e seis. Não é ruim. Não é ruim. Até dois mil, pra quem tá no sete... Por sete e cinco é muito bom, cara. Nossa, eu poder matar sem risco nenhum pra você. Você tá doido? Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Pode matar aqui, sem medo de ser feliz, tal, tal. Deixa aqui ou deixa mais pra frente, tá? Mas procura um spot aqui, tá? Aqui pode deixar sem medo que você não vai morrer, tá bom? Então, aqui mesmo com sete de ataque, você não vai morrer, tá? Pode confiar. Certo? Muito bom. Outra coisa importante. Vamos voltar. Castelo de binchão. Outra coisa muito importante, né? Sempre aí... Sempre tenha pílula, tá? Vem aqui no seu clã. Esse clã eu tô upando ele novo, né? Como dedo servidor. Mas sempre compre, meu bom. Aqui, ó. Pílulinha de XP que não vai te matar, né? Pílulinha de obtenção também não vai te matar, né? Compra. Vai sempre. Carregado de pote médio, tá? Farmar é com pote médio, tá? Não existe farmar com pote grande. A menos que você seja bilionário, né? Porque aqui gasta cobre pra caramba pra farmar, tá bom? E é isso. Outra coisa. Vigor. Não farm sem vigor, tá? Não cai na idiotice de farmar sem vigor, tá? Porque você vai salvar e... Mano, vai ficar eternamente e não vai farmar nada, tá bom? Aí vai falar que o pote é ruim e tal, tal, tal. Não é. É você que tá sendo burro e tá farmando sem vigor. Vai lá, coloca pra farmar plantinha, minério, até encher o vigor. Ou vem aqui, né? Compra o item C ficar aqui, ó. Que, né? O de graça. Que já dá muita bolinha de vigor, né? No próprio clã também. Na loja do clã. Que aqui, ó. Já tem bolinha de vigor, tá vendo? Dá pra comprar bolinha de vigor aqui. E não farm sem vigor, tá? Senão o seu farm não vai adiantar nada, tá? Você pode comentar aí embaixo alguma dúvida que você tenha, tá? Como montar build de defesa, essas coisas. Que eu vou fazer um vídeo, tá? Tá ensinando como montar um mago, né? Pra PVE e PVP. O game não é apenas PVP, gente. É os dois. E não é apenas PVE também, né? São os dois. Então, assim, eu recomendo pra você, né? Ficar ligado nas minhas dicas, em outras dicas de outras pessoas também. Pode ser que outras pessoas dêem dicas que complementem a minha, né? Tem caras muito férias. Muito bom de serviço por aí. E então tá, muito obrigado. Ativa o sininho aí e recomenda esse vídeo pro seu amigo aí que tá agarrado no 70, né? Pra ele ver aí como é que UPA dá forma correta. Beleza? Então, muito bom. Muito obrigado, hein? Ativa o seu sininho. Tem live aqui todos os dias na parte da tarde, ok? Muito bom, meus bons. Valeu demais. Não, não, não. Obrigado.